Olá, quero agradecer a todos por terem vindo ao meu concerto e naturalmente a todos que têm acompanhado par e passo a minha carreira com rigor, vontade, persistência, energia e sinceridade. Meu muito obrigada. E gostava naturalmente de agradecer aos meus parceiros fiéis, a Amcel, estamos juntos, a L&M, sempre a subir, Terminais do Norte, Manica, Terminais, a Folha Verde, a Vila das Arábias, a Vila das Mangas, TPM, Brito ao Mites Goma, Clube Casa, a Vidisco Moçambique e o Mercado da Esquina. Aos que trabalharam arduamente dia e noite para que este concerto fosse como vocês poderão de seguida acompanhar. E aquele endereço meu muito obrigado mesmo, claro, não poderia deixar de ser, ao Grupo Soico, pela oportunidade e pelo trabalho. Espero que vivam o concerto em chamas e que se torne num dia inesquecível para todos vocês. O meu muito obrigado, acompanhem já de seguida. Mãe, descanse em paz. Mãe, descanse em paz. Vamos lá. 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 Vamos lá.